Olá, você já se perguntou por quais os motivos muitas pessoas quebram a cara com relacionamentos que nunca dão certo? Muita gente faz essa pergunta, até eu também faço. Em todo canto que a gente se vê, alguns ficam felizes, outros nem tanto. Temos que preferem ficar mais sozinhos do que tá mal acompanhado. Mas tudo tem uma explicação, gente. E para aqueles que ficam com decepção, que dá um aperto no coração da gente, que a pessoa não é correspondida, fica com uma cara de chororô e etc. Mas, amigo, é o seguinte, ó, sabe o que isso pode perturbar uma pessoa? É chamada desilusões amorosas e decepções. Por que que eu tô dizendo isso? Bom, eu já passei por essa experiência desagradável e não acho nada engraçado. Alguns podem até parecer engraçado, mas para mim não é não. Decepção e ilusão amorosa a pessoa machuca e muito o coração da pessoa. A pessoa se sente desmotivada, se sente mal amada, não consegue ser feliz com ninguém, prefere ficar isolado de todo mundo e sofre de desgosto. E aí, como é que fica a situação? Muitas vezes as pessoas preferem procurar um psiquiatra para tratar que é problema na cabeça. Outros preferem mais se apegar à palavra de Deus, né? Ir para missa, para quem é católico, ou ir para um culto evangélico, ou ir para um culto evangélico, para quem é evangélico, ou preferem ficar mais em casa, não estou nisso, tipo, ficar só as mesmas besteiras da televisão, ou pegar um celulazinho e ficar só no 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 WhatsApp e etc e etc. Gente, para, para um pouquinho para pensar, pensar assim como eu também, para um pouco e pense, pensa, pensa, um pouquinho. Por que que a maioria das pessoas não é ser feliz nos seus relacionamentos já se perguntou isso para você mesmo a decepção amorosa machuquei muito gente machuca eu já passei por isso e o cara tenta se relacionar com uma pessoa que mal conheceu o relacionamento o pessoal do por exemplo 246 meses nem do nenhum ano e aí que acontece e cada um vai para o seu lado cada um pega o seu beco como dizia uma gente aqui do nordeste né a famosa pega o beco né você pega o seu beco eu pego meio ponto simples assim e mas isso não vai funcionar gente decepção amorosa pode acabar com muitas coisas mas também tenho a raiz do problema e essa raiz sem mais do qual eu vou de ação nós é digamos é morreu o fio da meada olha só a raiz de todo o problema está lá embaixo é o primeiro problema se uns quem nunca já passou por uma crise de seus em qualquer caso a passaria né um homem é ver a mulher com outra pessoa né ou uma mancha no caso e vai lá de satisfação primeiro problema a mesma coisa com a mulher pega o homem contra a mulher né uma morte lá e aí o famoso o pau come né o cacete rola tão as horas né é aí que tem que ver o segundo problema a violência violência física e agressões discussões e e no final chega a morte de uma de ambos as pessoas ou então dia de uma pessoa e ela se passa muito muito vexatória nesse vídeo aqui que eu tô dando meu depoimento aqui gravando aqui para vocês nesse especial é interessante aqui né mas é uma dica muito importante para a gente guardar para nossas para nossas mentes tomar cuidado com atitudes desesperadas ou desnecessárias pode dar problema isso pode dar problema em qualquer casal é por isso é por isso que eu preferi escolher ser solteiro ser sozinho viver minha vida tranquila do que levar a pior andar com uma pessoa que eu nem conheço e e aí citar esses problemas que eu acabei de citar o primeiro problema da raiz do problema que são as brigas né de casal e etc o segundo problema também na que tá dentro da raiz também esse pecado lá embaixo olha só qual o segundo problema o segundo problema é a pessoa se envolver com bebidas com drogas no meio e causa um desgosto com a família até com o companheiro ou com a companheira esse é outro esse é outro fator mais perigoso que pode destruir qualquer uma qualquer relação situação isso aí ó por isso que muita gente tá aí ó tá sofrendo de amor por causa disso cada ó ainda tem que vai para uma mesa de bala para cair na bebedeira por causa de levar chifre como dizia uma gente como levar chifre não é levar galho é o que acontece é pode ser pode parecer engraçado mas não é não gente isso é sério então ó uma dica que eu dou para você que tá me acompanhando aqui nesse vídeo ó eu nunca eu nunca aconselho ninguém a escolher a uma preferência como eu tô fazendo que é fique sozinho vai viver a viver sua vida se não gostou da pessoa sem seu caminho pronto deixa a pessoa ver a vida dela e pronto e você vai ver a sua não adianta você querer tentar juntar os que quebrou que não vai não vai funcionar não vai não vai a única a única solução é vai ver sua vida sozinho e a pessoa vai fazer a mesma coisa cada um vai buscar a sua felicidade pronto é assim que funciona simples assim nada muda só vai mudar é o comportamento de cada um cada um vai ter que seguir seu caminho pronto acabou a história morreu o assunto morreu o assunto então você que tá me acompanhando aqui naquele nosso ponto nesse nesse pequeno programa especial aqui sobre conselhos aqui né que é o aqui é eu dou um conselho para você você que é homem você que é mulher tá passando com a situação ruim no seu relacionamento então é melhor você seguir uma opção é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado como dizem o que é um hospital popular antes só do que mal acompanhado para não sofrer de desilusão decepção amorosa para para depois não quebrar cara né um namor frustrado e etc nem com casamento principalmente ó porque eu já vi pesquisar aí ó que muitos casais aí se separaram porque pediu divórcio porque o companheiro não sabe não sabe respeitar a o outro ou a outra é a motivação como falei ciúmes briga violência contra a mulher ou contra o homem ou ambos né então a melhor solução é fique sozinho fique solteiro e acabou a história eu espero que essa dica se eu direção para todos vocês sigam essas dicas não adianta quebrar cara com um relacionamento que não funcionar eu já passei por isso já teve muitas excepções amorosas eu já tentei entrar em sites namoro não consegui encontrar nenhuma pessoa que me queira já tem tempo as redes sociais pelo facebook pelo instagram pelo atesa nada nem mesmo pessoalmente nem mesmo pessoalmente para encontrar uma pessoa pessoalmente cara a cara no olho no olho então a minha solução é fique sozinho vai ver sua vida e pronto acabou a história não quer não quer se meter em confusão pessoalmente para encerrar o nosso programa um recado muito importante pausa engraçadinho viu que quer bancar o as é que é bacal o gaiá quem fazem de qualquer mulher ó cuidado que a série moral é crime viu principalmente importação sexual a mulher não é objeto para para bater nem para nem para só qual é para satisfazer seus desejos não então você quer um cuidado existe uma lei a equipe né que protege essas mulheres aí contra a importância sexual se você for que mexer com a mulher e que as que é roubar um beijo da mulher sem sem o conceito mentira será em cana vai vai de é tocar deixa em gostar da escada deixa em gostar para vocês para você então fica aí a dica viu então ó por exemplo esse problema de importância sexual acontece em todo lugar seja em cada dentro de casa em locais abertos fechados como shoppings restauro em todo lugar até nos transportes públicos como metrô tem um avião né acontece teve uma cena que que eu já presenciei de importância sexual foi no dia que eu viajei para são paulo em 2019 em 2018 para 2019 ó eu já vi uma cena lá de um cara importando uma passagem dos que eu ia passando por lá o que aconteceu o cara lá foi preso lá na bahia foi preso lá na bahia por causa do que adivinha importou uma passagem estava conosco na viagem o camarada lá ó ó foi já ao lado no chavei essa história nem me quer não viu esse fato foi ver e viu até manchete aí um vetado a conquista na bahia no jornal de lá no jornal local de lá que foi manchete que foi manchete todo o estado baiano até chegar aqui no ceará pois é então cuidado aí cuidado aí que senão ó o bicho pega o teu lado bom eu fui por aqui essas minhas dicas aí para você é seguir seu campo então segue seu caminho seu coração se você quer ser feliz na vida você só afetada através pela mente de deus e depois siga seu caminho não vai querer e não de que tentar procurar uma pessoa certa na sua vida que ou dizer que vai me dar uma pessoa na sua vida isso não é verdade deus nunca dá nada desculpa eu sendo bom católico do cristão mas deus não promete dar uma mulher para você não ou da riqueza escolheu de saudável para você é somente a saúde e perseverança feita né e somente coisa boa somente é para você para você crescer na fé agora coisas mudando isso aí passa coisa mudando aí não dura muito não não dura para sempre passo ligeiro viu então fica aí a dica para você sair e sete dia para vocês tchau pessoal